Música Uma das cirurgias plásticas mais realizadas aqui no Brasil é a cirurgia de prótese de silicone. Quem vai explicar melhor pra gente é o cirurgião plástico, doutor Tiago Bandeira. Doutor, explica um pouquinho pra gente de como que funciona a mamoplastia. A cirurgia de prótese de mama é, como você falou, a cirurgia mais realizada na maioria dos consultórios de cirurgia plástica. Normalmente são pacientes mais jovens que não desenvolveram o volume da mama, vem com aquela queixa da mama pequena, vem com o desejo de aumentar. E hoje a melhor tecnologia que a gente tem pra o aumento da mama é a prótese de silicone. A prótese de silicone já é bem conhecida, desde a década de 60 ela foi desenvolvida, foi assim melhorando ao longo do tempo. Hoje a gente tá no que a gente fala que é a sexta geração dos implantes mamários. Eles estão mais seguros, mais modernos. E é uma cirurgia que a gente consegue fazer com bastante grau de segurança. Doutor, quando que ela é indicada? Tem uma idade ideal pra mulher vir até o seu consultório, até um cirurgião plástico, pra ela fazer uma avaliação pra colocar uma prótese? Não tem uma idade que a gente diga que não possa realizar, mas a gente acaba usando o bom senso. O paciente ideal é que seja a partir dos 18 anos. Mas você pergunta assim, você nunca fez uma paciente menos de 18 anos? Sim, eventualmente a gente faz, a gente conversa com a paciente que ainda é adolescente, às vezes a partir dos 15, 16 anos, que já teve uma misturação precoce, já teve a oportunidade de desenvolver as características, já teve ali uns 2, 3 anos pra se desenvolver e não desenvolveu, a gente consulta o ginecologista dessa paciente, conversa com os pais, que é muito importante quando é menor de idade a gente conversar com os pais, se tiver todo mundo disposto, aí a gente consegue se indicar também a partir dos 16, 17 anos. Doutor, como que é a prótese de silicone? Como que ela é feita? A prótese de silicone, na verdade, ela é um gel de silicone que vai por dentro, tá certo? E ela é coberta por uma membrana. Essa membrana também é feita de silicone e ela tem essa textura. A textura desse silicone é pra que ela crie uma aderência dentro do tecido. Então quando a gente coloca a prótese de silicone, ela vai estimular uma reação do organismo, que é uma cápsula, essa cápsula vai mantê-la ali inerte pro restante do tempo. De forma com que ela não saia do lugar, ela não se movimente, que não tenha o extravasamento do gel. E esse gel que tá aqui dentro é um gel que a gente chama de alta coesividade. O que significa isso? Se eu fizesse um furinho no implante, esse gel ele não sai, ele não extravasa, ele não é líquido, ele não vai pra outro lugar. Eu poderia fazer um furinho, apertar bem a prótese e ainda assim ele ia ficar aqui grudadinho. Então o que dá um pouco mais de segurança também pra essa prótese no longo prazo dentro do organismo. Doutor, onde ficam as cicatrizes depois que a mulher faz a cirurgia? A cicatriz principal que a gente utiliza é que fica no sulco da mama. É uma cicatriz super bem posicionada, bem no sulco da mama, onde a própria silicone, quando ele estiver em pé dentro da mama, ele vai esconder a cicatriz e vai ficar embaixo. É uma cicatriz que eu considero pequena, a gente faz normalmente em torno de 4 a 5 centímetros. Os pontos são internos, então ajuda muito no processo de cicatrização com que essa cicatriz, ao longo do tempo, e aí a gente fala ao longo de 1 a 2 anos, com essa cicatriz pode ficar cada vez menos visível. Existe também a possibilidade de fazer pela areola e pela axila. São duas vias que vêm diminuindo a sua utilização e cada vez mais, eu acho que em torno de 80, 90%, acaba sendo feito pelo sulco da mama mesmo. É a mais simples, que menos mexe com o organismo, mais rápida e que melhor cicatriza. E como que é o pós-operatório, doutor? O pós-operatório da cirurgia de mama é um pós-operatório bem tranquilo no aspecto de que a pessoa pode voltar para as suas atividades relativamente rápido. O paciente quando vem na consulta, ele pergunta quanto que eu posso voltar para trabalhar? Já começar a atividade normal. É isso o principal que ele pergunta, para saber quantos dias vai sair do trabalho. Então a gente fala que é o seguinte, bastando que o paciente não movimente muito a mama, o braço no sentido lateral, levantar demais o braço, passar da altura do ombro, pegar peso, o restante consegue fazer desde o primeiro dia. É lógico que o paciente que vai operar vai ter alguma dor, vai ter algum desconforto. Então é bom que ele tenha ali 2, 3, 4, 5 dias de uma certa tranquilidade, mas pode comer, pode escovar o dente, pode mexer no celular, pode digitar desde o primeiro dia. Então não é aquela cirurgia que deixa o paciente de cama, deixa acamado. Que fica acamado. Não, é uma cirurgia que o paciente se movimenta, anda normalmente, vai ter que restringir alguns movimentos. Doutor, a mulher que ainda não tem filho, que ela coloca o silicone, ela vai ter algum problema depois para amamentar? De forma alguma. O silicone, ele é extremamente seguro nesse aspecto, não interfere em nada com a amamentação. Inclusive, a colocação da prótese de mama, a gente não mexe no tecido mamário propriamente dito, a gente não corta o tecido mamário, não destrói ele, não destrói os ductos da mama. Então toda a anatomia feminina da mama, da glândula mamária, vai estar preservada para uma futura gravidez e uma posterior amamentação, sem problemas. Obrigada, doutor. Obrigado a você pelo convite, sempre bom falar de cirurgia plástica, falar de um assunto que a gente gosta bastante, ainda mais de cirurgia de mama. Hoje o programa Bárbara Caram veio até o Boticário aqui do Rio Preto Shopping, onde esse mês de novembro acontece a Beauty Week. Vem conferir comigo quais são as novidades e descontos para você. O mês de novembro está recheado, gente, de promoção e novidades. Para nós já começou o Beauty Week, porque nós temos mais de 600 itens na promoção, com desconto a partir de 40%. Eu estou com um lançamento, né, na linha Lily, o Lô de Lily, uma fragrância maravilhosa, é o Desodorante Colônia da linha. Então está super gostoso para usar no dia a dia, quem gosta de um perfume marcante, sofisticado, né? E temos também, gente, o lançamento Celebre Sua Força. E o Boticário, pensando nisso, lançou essas duas fragrâncias. Gente, como eu falei, né, o lançamento Celebre da linha masculina, a linha Quasar, que é um clássico nosso, que é maravilhosa, está na promoção, né, está com 20% de desconto. Nós temos novidades na linha Malbec, nós lançamos a linha Tônico do Crescimento, né, uma linha antiqueda masculina, específico para o público masculino. Tem o shampoo, o condicionador e o tônico. Então, assim, está recheado de novidades. Homens, venham para a loja, venham conferir as novidades e as promoções. A linha infantil também está promocionada. A gente está com lançamento na linha Dr. Botica, né, a fragrância de maçã verde, super gostosa, para lembrar a fragrância antiga que a gente tinha nessa linha. Tenho também kits e o shampoo e condicionador da linha Dr. Botica está com nova volumetria. Está bem bacana, está com muita novidade. Venham conferir. A gente tem a linha MET, que é uma linha especializada para você cuidar dos cabelos, para cabelos com tintura, para cabelos cacheados, para cabelos com química, alisamentos. Então, venham aqui no Boticário, que vai da MET. A linha está com promoção até 40% de desconto. Gente, aí, além dos descontos, né, dos itens promocionados, a gente está com uma campanha super legal, que é do Cashback. O cliente, que é do Clube Vivo Boticário, ele gasta R$ 50,00 e acumula R$ 5,00 de desconto. Então, a cada R$ 50,00, ele acumula R$ 5,00 de desconto, podendo acumular até R$ 150,00 de desconto. Esses descontos acumulados, ele vai usar do dia 2 de dezembro ao dia 19 de dezembro. Então, para acumular, vai acumular desde o dia 1º de novembro, nós estamos com essa campanha, vai até 25 de novembro. E depois, para ter o desconto, do dia 2 de dezembro ao dia 19 de dezembro. Recebemos também os kits de Natal, já antecipamos, para dezembro não estar naquela correria, para você poder estar cuidando da sua casa, montando sua árvore, para estar com a sua família. Então, venham conferir. São kits maravilhosos, pensados com muito amor, com muito carinho. Os kits femininos, masculinos, está um mais lindo que o outro. Gente, que recado que eu vou deixar e convite para vocês. Nós já estamos na Beauty Week com descontos de 40%. Mas, a partir do dia 19 do 11, estaremos com descontos arrasadores. Teremos produtos com até 60% de desconto. Aguardo vocês! Venham até o Boticário, com certeza vocês não vão se arrepender. Cada ano que passa, cresce o número de pessoas com animais de estimação no Brasil. Aqui em São José do Rio Preto, nós temos o Mundo Animal, uma rede já há alguns anos no mercado. Quem vai bater um papo comigo é o Valdinei Ruiz, ele que é um dos proprietários aqui da loja. Valdinei, conta um pouquinho para a gente como que é essa história de sucesso aqui do Mundo Animal em Rio Preto. A gente está em Rio Preto desde 92. E com o passar do tempo, a gente tem percebido uma mudança no padrão e no perfil de tratar os cachorros. E a gente está se adaptando nesse sentido, trazendo o que tem de novidade, o que tem de melhor. E tudo num lugar só. O cliente hoje não tem tempo para ficar rodando a cidade atrás das coisas. Procurando veterinário, procurando banhitosa. Exatamente. Então, a pessoa vem aqui, ela já passa pelo veterinário, já faz o banho, já compra o produto, já sai com tudo. Se precisar, a gente busca e leva em casa. A gente tem um delivery bem legal. É assim, taxidog com ar-condicionado. Porque o cachorro hoje não é cachorro, né? Não. O cachorro virou filho, faz muito tempo que ele está sendo tratado dessa forma. Exatamente. Então, é legal colocar isso, que a gente trata dessa forma, como filho. Quebrou esses paradigmas, né? Total. Que o cachorro era cachorro, hoje vocês tratam totalmente diferente e vocês foram se readaptando também com isso, né? Sim. E não só o cachorro, né? É legal a gente falar que a gente está preparado para tratar o cachorro, o gato, o passarinho, o peixe. A gente tem tudo aqui. Desde um remedinho, a uma gaiola, a um viveiro enorme, a um trato com o peixe. O que a pessoa procurar voltado ao animal, a gente tem aqui no mundo animal. É uma gama completa, então, tudo voltado para o animal. Desde a gente ver as caminhas, ver utensílios, ver brinquedinhos, tudo que tem relacionado a isso é que tem. E medicamentos também, que a gente está sempre buscando o que tem de mais novo no mercado. Preço competitivo, a gente busca, está sempre atualizando o preço com a internet, que hoje é um concorrente forte dos pets. Então, a gente não perde para ninguém. Mix de produto a gente tem, você está vendo aí a loja bem cheia. Tem bastante coisa, a gente tem outra unidade lá na região dos damas. Também com os mesmos serviços. Mesmo pacote. É, seguindo o mesmo padrão. A gente trabalha tudo com a mesma política comercial. Então, é legal frisar. Somos duas lojas, mas trabalhando com a mesma política sempre. Exatamente. E a gente tem também aqui a parte da farmácia, que é uma parte também muito forte, né? Exatamente. Os animaizinhos hoje têm algum probleminha, já tem que recorrer ao remédio, aqui vocês também já têm isso, né? Exatamente. A nossa farmácia aqui em Rio Preto é a mais completa, sem dúvida nenhuma. A gente tem desde os remédios mais simplesinhos até os mais complexos, que o pessoal não encontra. Antigamente tinha que pedir em outra cidade, então aqui no Mundo Animal tem tudo. Você pediu, se a gente não tem, a gente dá um jeito e arruma. E a parte do banho e tosa também é um dos pontos fortes de vocês, né? Exatamente. Exatamente. O banho e tosa, a gente tem uma equipe muito preparada, as meninas são treinadas, trata com respeito, até o brinco aqui na hora da contratação. Então, a principal pergunta, você ama animal? Se só gosta, não serve. Tem que amar, porque para lidar com isso, tem que ser dessa forma. Exatamente. Obrigada, Ney. Eu que te agradeço. Oi, no Mundo Animal, aqui em São José do Rio Preto, nós temos também a clínica veterinária acoplada já ao pet shop. Ao meu lado, a Mariana Ozaki, ela que é a médica veterinária responsável aqui por essa parte. Conta um pouquinho para a gente, então, dos serviços que vocês têm aqui também para o dono de algum pet que queira trazer aqui para fazer alguma avaliação. Aqui a gente presta o serviço de clínica médica e cirúrgica, nós estamos usando cirurgias, eu junto com o doutor Ricardo, que também trabalha aqui. A gente faz vacinas, toda a parte de prevenção, a parte de, inclusive agora nesse mês de outubro, a parte de prevenção do câncer de mama, a gente presta o serviço da orientação e até depois, se for necessário, a parte cirúrgica, né? Se for necessário operar, uma cirurgia, até algumas cirurgias um pouco mais complexas, a gente consegue fazer aqui. A gente sabe que nós estamos no outubro rosa, é o mês de prevenção ao câncer de mama e também tem o câncer de mama do animal. Fala um pouquinho para a gente de como que é essa prevenção, como que o dono de um pet, ele pode fazer esse autoexame do paciente, trazer depois até vocês. O câncer de mama é uma doença que existe para a gente, existe para eles, né? Ela se estende aos animais. As cadelas e as gatinhas, elas acabam sofrendo muito mais com isso por conta da parte hormonal delas, que é muito diferente da nossa. Então, a gente tem como evitar isso nelas. A castração, por exemplo, pode evitar. Evitar o uso de anticoncepcionais, também pode evitar o câncer de mama. Quem quiser trazer aqui para a gente avaliar, para a gente orientar, a gente faz toda essa parte, todo esse serviço. E em casa mesmo, você pode pautar lá a parte do peitinho, da tetinha do animal e ver se tem alguma parte diferente, mais durinho. E se você tiver alguma dúvida, levar no seu veterinário de confiança para ver essa parte do câncer de mama. Eles vão saber te orientar certinho. O Armazém do Esporte é um modelo de negócio feito para você ganhar dinheiro, mas sem nenhuma complicação. Por isso, vamos falar de tudo que você precisa saber para se tornar um franqueado e começar a ganhar dinheiro agora mesmo. Como funciona? É simples. Para entrar para o time Armazém do Esporte, você paga uma única taxa de adesão de R$ 499,90. Garante seu acesso ao nosso portal, onde irá realizar o seu pedido no valor mínimo de R$ 500,00 em produtos, com o auxílio de nosso serviço de atendimento aos parceiros. Precisa ter loja física? Não. Nesse modelo de negócio, você pode trabalhar na sua casa, onde e quando quiser. Tem taxa mensal? Não. Você só paga uma pequena taxa de R$ 500,00 de renovação do negócio a cada 12 meses. Não cobramos nenhuma taxa mensal e não existe multas contratuais. Tem pedido mínimo? realizar o seu cadastro e ter acesso ao seu CNPJ. Terei acesso a quantos produtos? São mais de 100 mil produtos incríveis. Em quanto tempo recebo os produtos? O prazo de entrega é de apenas 10 dias úteis. Você recebe os produtos na sua casa. Tem frete? Sim, mas ele é baixo. Temos parcerias com várias transportadoras. Os produtos são caros? Essa é a melhor parte. A maioria dos produtos tem preço que varia entre R$ 10,00 e R$ 49,00. Qual a minha margem de lucro? Você terá acesso a produtos de baixo custo que podem te trazer retorno entre 100% e 250%. Viu como não tem complicação? Faça parte também você do time Armazém do Esporte e seja também um craque no presente. A medicina vem evoluindo cada ano que passa e com isso também os procedimentos cirúrgicos. Hoje a gente vai falar sobre a cirurgia endoscópica na neurocirurgia. Quem vai falar comigo é o Dr. Rodrigo Volpe. Doutor, o que é essa cirurgia? Bom, a cirurgia endoscópica de coluna ela já vem lá desde a técnica de endoscopia. Hoje em dia a gente fala que... Por exemplo, vamos fazer uma analogia para a gente poder entender. Quando você tem uma patologia uma pedra na vesícula, alguma coisa assim antigamente a gente abria todo fazia uma incisão grande na barriga para poder tirar a pedra da vesícula. Era o tradicional. Hoje em dia a gente tem a videolaparoscopia. Então a gente faz através de três pequenas incisões coloca uma ótica de vídeo e as pinças. Então a gente não abre mais praticamente e a endoscopia na coluna ela vem para esse mesmo caminho. Existem as indicações da cirurgia endoscópica é uma coisa recente para a gente aqui no Brasil. Chegando agora então no mercado? A partir de março teve uma regularização da Anvisa. Então ela tornou disponível para os convênios dentro do rol. E é uma técnica que está difundindo muito. A gente tem a curva de aprendizado dela e tem os cursos que a gente faz. Por exemplo, existem os cursos em suínos que eles têm uma analogia muito grande com o ser humano até mesmo pelas dimensões e anatomia. Entendi. E a grande vantagem dela é o fato de internações muito curtas incisões minúsculas Pequenas incisões, né doutor? De um centímetro uma cirurgia que a gente fala que é percutânea com resultado satisfatório. Uma cirurgia também muito menos invasiva acho que o pós-operatório também para o paciente que numa cirurgia tradicional demoraria muito tempo para se recuperar em torno de 30 dias. Uma cirurgia endoscópica acho que deve ser muito mais rápida. Ela vai embora no mesmo dia. No outro dia não tem dor no corte a dissecção, a dor da incisão ela é minúscula e com a resolução da dor do conflito radicular que é o objetivo da cirurgia endoscópica é resolvido. Doutor, fala um pouquinho dessas diferenças da tradicional da cirurgia endoscópica e todo mundo pode fazer essa cirurgia? Todo mundo pode fazer essa cirurgia está disponível não tem grandes restrições em termos de convênio pacientes o que a gente foca é que sempre há as indicações apesar da técnica estar evoluindo muito grande porque a gente tem alguns acessos acesso interlaminar acesso transparaminal então você tem que ver qual que é a tua patologia específica para poder guiar para o tratamento específico. Doutor, quanto tempo em média dura uma cirurgia endoscópica? Uma cirurgia endoscópica ela dura de 30 minutos a 40 minutos ela é possível fazer com anestesia local e sedação vai ser bem mais rápida não precisa nem da famosa anestesia geral geral que o paciente requer todo um cuidado a mais isso é muito interessante porque um público mais idoso você vai submeter a uma cirurgia de anestesia geral existe complicações cardiovasculares pulmonares risco de medicação na indução anestésica quando você oferece uma cirurgia uma resolução da patologia com anestesia local e sedação você aumenta muito com certeza depois de médico neurocirurgião a gente faz algumas subespecialidades umas pós-graduações então a pós-graduação que eu tenho em cirurgia oncológica e neurooncologia e cirurgia de coluna da onde que a gente tenta puxar o tema nosso que é uma cirurgia endoscópica de coluna nesse contexto de um neurocirurgião da onde que vem isso então a endoscopia o trabalho já faz tempo com ela então por exemplo a gente faz o acesso é possível hoje em dia tirar um tumor intracraniano por acesso transesfenoidal nossa então você fala assim não eu vou tirar um tumor da cabeça sem corte porque o corte minimamente invasivo é minimamente invasivo endoscópico então o acesso transesfenoidal a cirurgia de hipófise o macro adenone impulsisário tem alguns subtipos ele é possível então a gente já tem essa mão endoscópica uma patologia por exemplo muito legal assim que a tecnologia ajuda demais da conta um tumor de pineal a gente tem um tumor numa região que ela junta o tronco dentro do terceiro ventrículo com uma trepanação nós conseguimos ter um acesso transcraniano a um tumor no centro do cérebro então assim esse treinamento endoscópico a gente já tem eu já tenho a gente está jogando isso para agora para a cirurgia de coluna hoje o programa Bárbara Caram veio até Mirassol e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o cirurgião dentista doutor Márcio Filho doutor fala um pouquinho da sua formação de como começou esse amor pela odontologia começou na sua infância passou de geração em geração e você está até hoje né isso eu me formei em 2003 minha primeira minha primeira pós eu fiz em Lins na OU de implantodontia em 2005 depois depois em 2008 eu fiz na ABO em Catanduva ortodontia e estamos batalhando aí durante esses anos e até eu trabalhava numa outra clínica popular e resolvi montar a minha própria empresa hoje hoje nós contamos com uma equipe aí de 12 profissionais dentro das próprias clínicas atendemos a última vez que a gente viu atendemos uma média de mil conveniados da nossa clínica uma clínica grande grande porte também de pacientes temos 10 cadeiras temos 12 dentistas fazendo sempre o melhor que podemos para os nossos para os nossos pacientes para os nossos usuários aqui da clínica para individualizar cada um deles né doutor exatamente todos devidamente profissionalizados especializados em cada área da odontologia então temos aqui a parte de endodontia que é canal que somente um profissional que atende cada área é um profissional cada área um profissional temos a parte de implantodontia que nós estamos muito fortes aqui tem a parte de ortodontia também que é aparelho são os aparelhos ortodônticos são os aparelhos sim tem a parte das clínicas gerais que são restaurações as limpezas as proflaxias no caso o paciente que chegou aqui ele ele completamente é tratado aqui no consultório então ele não precisa tem a área médica também né doutora temos a área médica também no caso da doutora Jean Carla que atende então assim somos completos vamos falar o paciente chega aqui ele não precisa sair daqui tudo que ele precisa ele tem aqui na clínica todos os materiais de excelente qualidade a gente preza muito por isso por qualidade a gente acredita que a gente pode transformar a vida do paciente para melhor a gente acredita profundamente nisso e vocês tentam a cada dia manter sempre esse profissionalismo manter sempre essa mesma conduta com cada paciente exatamente aqui sim olha não é porque eu trabalho aqui não mas aqui é diferenciado o nosso tratamento é individualizado e vocês estão sempre também se especializando para trazer novidade para os pacientes exatamente a maioria dos dentistas aqui sempre estão em curso sempre estão fazendo uma inovação em especialização tem os que não são especialistas estão se especializando estão no processo de especialização todos em uma área específica quantos anos já tem o D. Antônio aqui em Mirassol doutor? a gente formou o D. Antônio em 2011 então são 10 anos de história essa aqui tem 10 ou 11 anos essa aqui a do centro vai fazer um ano agora esse mês dia 19 ele faz um ano que a gente inaugurou lá no centro o que mais eu estou fazendo hoje em dia é o implante é o procedimento mais simples que tem de ser feito muitas pessoas tem medo porque acha que dói tem preconceito tem as pessoas acham que causa inchaço causa problemas causam vários tipos chega aqui com vários tipos de dúvidas e o implante é o tratamento mais simples de ser feito tem muitas pessoas que confundem a dor do canal com a cirurgia do implante que não tem nada a ver o implante é feito é simplesmente é um parafusinho que a gente coloca é para se tornar como se fosse o lugar da raiz do dente para dar a firmeza para a prótese que vai colocar obviamente em cima dela é um material de titânio totalmente biocompatível com o organismo absorção tranquila na realidade chama-se osso integração que o osso ele a grosso modo eu vou explicar assim o osso adere nesse material de titânio trava o implante vira como se fosse uma parte do próprio corpo após 90 dias de osso integração a gente coloca a prótese de porcelana em cima tem casos que a gente consegue fazer com carga imediata que a gente o paciente já sai com o dente aqui do consultório que após esses 90 dias do período de osso integração a gente acaba colocando a prótese de porcelana ou no caso o protocolo que às vezes a pessoa é total desdentada e fazemos alguns implantes ou na região superior ou na inferior e após esse período de osso integração a gente coloca todos os dentes em todos esses implantes doutor qual mensagem que você deixaria para esses novos cirurgiões dentistas que estão pintando aí no mercado de trabalho não desistir a caminhada é longa é difícil árdua mas não desista então quem está começando não desista com certeza obrigado doutor imagina obrigado você se você busca empreender mas não sabe por onde começar assista esse vídeo e conheça a nano franquia armazém dos presentes olá eu sou Bárbara Caran e eu vim te apresentar um modelo de negócio simples promissor e muito lucrativo o armazém dos presentes é uma nano franquia voltada para você que quer trabalhar sem sair de casa com produtos que proporcionam altas porcentagens de lucratividade e com uma variedade de opções que te fazem vender bem o ano todo nosso catálogo conta com mais de 50 mil índices são presentes criativos de qualidade e com opções a partir de 10 reais você sabia que o pilar mais importante para que seu negócio dê certo é a taxa de lucratividade por isso nossos produtos são de baixo custo para o revendedor e de alta lucratividade quer ver você mesmo? para representar o armazém dos presentes você não precisa ter loja física não precisa pagar taxas mensais e nem porcentagem alguma a partir de um pedido mínimo você recebe os produtos na sua casa em até 10 dias úteis e já pode revender onde e como quiser esteja presente nos melhores canais de marketplace lojas virtuais redes sociais revendendo produtos de qualidade e de alta procura o armazém dos presentes é um modelo de negócio feito para você que precisa de retorno rápido e com baixo investimento entre em contato com a gente e comece a empreender hoje mesmo é fácil é seguro e é feito para você e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto